Música 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 Olá, pessoal, meus amigos, meus amigos, vou fazer um parque Vou mostrar um, continuando a finalização Então, se o cara está sem moleque, se ele está sem moleque, ele vai precisar ter um chate de danáquilo para não ser derrubado. Vai atrás, vai atrás. Essa é a motura. Aí você vai pegar a boca dele. Vai atrás aqui na caixa dele. Aí você pode pegar o pulmão, ou um punho aqui em cima. Você pode pegar o punho aqui em cima. Você entra no pulmão aqui. Pode sentar, pode pegar o pulmão. Seja peso. Aqui você não mexe. Antes, já começa o nosso bom. Você vai apertar. Aí é a finalidade. Valeu o curso. Tchau, tchau.